Olá clientes, amigos, estamos aqui com esse belíssimo tapete persa Saruk, tapete que mede 2,47 por 2,45, medida difícil de ser encontrada, belíssimo desenho floral com medalhão, 2,47 por 2,45, belíssimo tapete Saruk, persa iraniano, legítimo, feito à mão, praticamente 2,5 por 2,5, belíssimas cores, já lavado, pronto para uso, estado novo praticamente, não tem nenhum defeito sequer, perfeito, belíssimo tapete, espetacular, confira mais um pouco, grande abraço, até a próxima.